Então, vai virar uma pequena inversão aqui do item 4 e 5, de forma que possa chamar o item 5, o processo 48.500, 59.20, 2013 e 32, solicitação de afastamento parcial da subcláusula 5.11 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, atrelados ao TES Santa Cruz Nova, no que se refere à obrigatoriedade de compra de contratos de recomposição de lastro, de empreendimento com data de outorga igual ou posterior à usina e de mesmo o submercado. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Resumir o relatório, é um caso semelhante a tantos outros que já julgamos aqui, em que Furnas tem uma usina em cujo contrato tem aquela obrigação de que a substituição de lastro tem que ser feita por usina do mesmo submercado, com a energia que tem aí, tão nova quanto a daquela usina que está sendo substituída. A CEM recomenda que a gente siga o padrão de nossas deliberações anteriores, só que a CEM, ela inovou um pouco, de uma maneira até correta, mas só que eu achei que o mecanismo que não estava certo, que eu colocasse um dispositivo nesse voto, determinando que se incluísse na regra de comercialização, isso que a gente já tem feito sempre, se retirar aquela obrigação de que a energia não seja tão nova quanto e que não seja do mesmo submercado. Aí eu já adiantando, isso que a CEM recomendou que nós fizéssemos nesse voto, eu estou fazendo no 4, por isso que pedi para tratar desse aqui antes do 4. É um resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria não tem nenhum, algo a acrescentar em relação ao que já se manifestou em outros casos semelhantes. Ok, portanto, aqui o caso, eu também vou resumir o voto. Essa, o TE Santa Cruz, como já disse, o contrato tinha essa obrigação de que a substituição tem que ser feita por energia do meu submercado, tão nova quanto. Furnas foi ao mercado e não encontrou energia nessas condições, mas substituiu, cumpriu o contrato, substituindo por energia convencional, ou seja, energia qualquer outra que não atendesse a esse critério. E aqui eu vou no item 16, no item 16, considerando que no ámbito do processo aí de Estado está sendo discutido o aprimoramento das regras de comercializações aplicadas ao novo FCL, verifique-se a pertinência de incluir, quando dá aprovação da nova versão dessas regras, dispositivo para conferir respaldo regulatório para afastamento das restrições aplicadas a recomposição de laços sociais de energia nova, que contém cláusulas precíficas a respeito desse tema. Então, o afastamento deve contemplar os casos de reposição de laços motivada por indisponibilidade ou por atraso. Acho que vai restar muito poucos casos disso, porque os editais dos leilões seguintes a esse, nós já mudamos a cláusula. Portanto, passo para o dispositivo. do exposto com base no processo aí de Estado, voto por afastar parcialmente a subcláusula 511 dos contratos de comercialização atrelados à usina termoelétrica Santa Cruz Nova, de responsabilidade de Furnas, de modo a suprimir a exigência que o contrato de recomposição de laços envolva energia elétrica proveniente de usina do mesmo submercado e com data de outorga igual ou posterior à da UTE Santa Cruz Nova. e determinar a Câmara de Comercialização que considere, desde abril de 2013, o afastamento de que trata o item 1. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por afastar parcialmente a subcláusula 511 dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado atrelado à usina termoelétrica Santa Cruz Nova, de responsabilidade de Furnas, de modo a suprimir a exigência de que o contrato de recomposição de laços envolva energia elétrica proveniente de usina de mesmo submercado e com data de outorga igual ou posterior à UTE Santa Cruz. e também determinar a CCE que considere, desde abril de 2013, o afastamento de que trata o item 1. Eu acho que podemos interromper a reunião. Retornamos às 14h30. Está bem? Está bom. Então retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos.